É força, é força de caiaque, gurizada. Olha aí, dois aqui, seu Nene lá, um mais três. E os caras trabalhando, eu tenho que registrar, né? Mais pra lá, mais pra lá, mais pra lá. Ô, cuida pra não arranhar, cuida pra não arranhar. Isso, ô, não dá pra... Peão é uma tristeza, né? Quando não faz na entrada, faz na saída, né? Meu Deus do céu. Mais pra cá, mais pra lá. Pega só o lugar. São sete e meia da manhã agora, sábado. Primeiro dia da pescaria. Ontem fizemos, né? Só uma brincadeira de dourado. Só pra brincadeira foi trazendo o barco. Só pra brincadeira. Dois aninhos. Tá duas horas até. Aí, ó. Bom dia. E aí, galera? Vamos tirar um NAC hoje, em busca da 30UP. Vamos pra cima. E aí, ó. Tchau, tchau. E aí, gurizada, tamo tudo quase pronto aí, ó. Eu vou levar, cozinhar um pouco de lenha, carvão e tal. Cada um no seu canhaco vai levar um pouco. Provavelmente a gente vai tentar pescar um pouco mais pra lá, que eu acho que é um razio. Agradecer aí o Rodrigo Bastos, do Ghost, canal Ghost Fishing aí, por ter... É, Rodrigo, obrigado por ter trazido o caiaque aí. O Nene também, o Jonathan. Todo mundo ajudou um pouco aí pra conseguir ter todos os caiaques pra todo mundo. A gente veio de longe, não tinha como trazer. Até porque a gente não tinha como trazer, até porque a gente não tem, né? Aí os guris trouxeram e tá tudo certo. Vamos pra dentro aí. Cervejinha, pão, carne, carvão, lenha, esvara. Salve pra todo mundo aí. Vamos que vamos. Bueno, gurisão, vamos começar. Já comecei esquecendo do suporte pro boné. Esqueci a rosca aqui. Vou ter que filmar no peito mesmo. Fazer o quê? Eu ia filmar na cabeça. De caiaque é melhor, mas esqueci. Vai ser no peito mesmo. Fazer o quê? Te vira aí pra assistir. Primeira batida da pescaria, gurizada, perdi. Ah, bonita, cara. Ah, não era um naco, mas era um... Bateu valendo, bateu com fome. Só que essa não volta. Lento do caralho. Vamos! Essa eu não vou perder. Ai, vai... Vem, 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 vem. Vem virar de mato, mas vem. Olha. Piquita. Glorizada. Olha esse troféu. Olha esse troféu. Olha, galera, vou contar um detalhe pra vocês. Olha aí, ó. O acabamento da isca do Zara Monstro veio um pouco melhorado. Eu tinha comentado com o pessoal lá, ó. Que tava saindo muito acerto. E agora eles melhoraram isso. Eu não tinha visto ainda. Agora que mostrou. Tô vendo aqui. Eles tinham comentado comigo. Tá aí, ó. Melhorias que nós, pescadores, damos para os fabricantes e os mesmos nos atendem. Então isso é importante. Vamos lá. Primeira traíra da pescaria. A piquitita aí vai pra vida. Eu tô. Pode ir. É, mas tá vindo só. Filho, mas deixa o mato ali. Pescador jardineiro. Olha o tamanho. Vamos ver. Que monstro. Dois quilos. Dois quilos, certo. Deixa eu só tirar o mato agora. Viu? Ó. 50 gramas. É, saiu. Venha. Ai, saiu. Não, tá aí. Tá aí. É, é a melhorzinha pra mim. Melhor, é. Aí, ó. É, dação pra cima já começa a ficar interessante. Meu Deus, agora... Ah, perdeu. Perdeu 100 gramas. Olha a coloração desse bicho. Obrigado. É que eu fui na praia. Que coisa. Ah, praga. Olha só. Tô te mostrando aqui, ó. Que tu é carijó. Cheio da coloração. Bonita. Ah, minha poitinha. Eita. Olha. Olha. Ei, filha da... Moiola em casa. Filha da puta. Solitou. Ô, Neni, não tem lugar pra pescar pra lá? Viu, Neni? Tem mais lá, ó. No lado de lá tem lugar pra pescar. Tu tem que vir aqui mesmo? Não, não. Não, não. Esse é o Fernando. Eu já peguei já. Tô bem de boa. Vai, vai. Uma hora pega. Relaxa. Tem traíra bem tança mesmo. Olha aí, ó. É diferenciado, cara, né? Não, essa aqui não conta, tá? Qual das tuas que conta? É. E é boa, hein? E aí, guri. Arrasa pra fora, arrasa pra fora. Arrasa. Pegou a primeira e pegou a bonita ainda, hein? Vai pra fora, vai pra fora, vai pra fora. Vai pra fora, vai pra fora. Vai, Mati. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Amizade é tudo, mano. Não, não, não. Vai lá. Mete o boga nela. Fica lá, fica lá, tu. Pelo amor de Deus. Deixa eu entrar lá, senão você vai te molhar, mano. Precisa um gaúcho, né? Pra lidar com boiola e... Calma aí. Ah, deixa eu entrar limpo, mano. Vai te molhar, dêem que eu vou limpo. Não, não, não. Vai arrebentar ali, cara. Se ela já não se soltou, já. Ah, perdi. O cara não fez um só, né? Eu tava pegando isso aqui, você já vai pegar meu... Eita. Ó. Maco. Praíra é mais bonita de hoje. Pegou uma só, mas também matou cinco do Nene. Aqui nós pesca, não fica picando fumo, não. Daqui. Eu acho que eu vou ter que ir lá buscar minhas ferramentas, porque... Mas tava batendo lá, cara. Nós pertemos mais de vinte traíram lá. Sim, de bote. Igual aqui, assim, tava batendo. Não, a gente chegou lá, já tirou três, cada um, e foi batendo, foi batendo. Aí, ó. Vai. Daí é do Santos. Cara, que legal, cara. Viu que ela saiu, você andando pra frente, cara. Nene, não se mexe. O bom, o bom é ter bar ambulante, né? Mano, assim, fica lindo, se tivesse uma tira chovendo, se tivesse aqui do mato, né? Oba, oba, atira lá, atira lá. Pinsa, pinxa, pinxa, pinxa. Tira, 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 minha caminhão roubada, cara. Vocês pensam que é um polvinho organizado, ó. Nós temos um motorista da rodada ali, ó. Quem não bebe, leva a cerveja. Aí ele vai, indo de caiaque em caiaque. Entregando uma. Não, não, é só quem tá de caiaque vai receber. Aí sim, né? Abraço pra vocês. Ele nunca desvirou um caiaque tão rápido na vida. Parecia um capincho entrando na água, rapaz. Ainda bem que ele não tá com o drone, né? Ai, Jesus amado. Tá abedonendo do lado de tanto rir. Ai, caralho. Continuidade da queda. Nós tava. É, tava todo mundo aqui, ó. Procurando as varas. Ô cara, quanto é que dava aí? Seis contos? Hoje nós vamos torrar milão, hein? Milão tem que torrar hoje. Cara, e a gente... É, mas... Não, e eu tava mexendo com os pés aqui. Uma hora ia achar. Não tem como não ser aqui, né? Eu já tava olhando, senão eu tinha sentado uma grana. Pode eu pescar agora? Muito obrigado, Rodrigo. Tirou meia hora de cada um de pés. Não, o cara cai. Não, olha. Tá louco. Vira a caiaque. Gorizada. Caiaque. Tem que cuidar. Rodrigo caiu, virou. Virou as varas na água. Só uma metane e uma viking. Só, de leve. Um conjunto de ônibus. É. Sorte que virou o caiaque. Que não tinha o drone. Tá louco. Agora me rosquei na garaté. Ah, não. Mas isso aí tá suave. Um olho não é nada perto da viking. E da metane. Coisa de ar, episódio 6. Olha, olha que... Olha que beleza. Não, virei o caiaque, perdi as varas. Olha só falta pra ficar branco. Olha lá, cara. Show de horrores. Olha lá, ficou branco. Show de horrores. Show de horrores. Suvela. Suvela. Olha aí, gurizada. Suvela também é peixe. Olha aí, ó. Olha a coloração dessas traíras. Olha só coisa mais linda. Carinjo, ó. Olha só o próximo cobre. Santa, bicho aqui. Frog life. Olha só a coisa mais linda. Por isso que eu queria coitar e pescar no limpo ali, cara. Assim, se desfim. Agora, hein. Posso ficar mais pra lá, Felipe. É ela? Não é ela. Eu acho que é, cara. Não é tão grande como a gente pensava, mas ela é bonita. Será que não é ela, cara? Não, não é essa, cara. Era a maior. Nossa, quase engoliu tudo isso, cara. Não, não é essa aqui, não, cara. Pode bater que é outra. Vai. Vamos. A menor. A menor do dia. Peguei a menor do dia. Mas olha aí. A eficiência da isca aí, ó. Mesmo pequena. Funciona. Vou fazer uma soltura bem bonita pra vocês agora aqui, ó. Me ajuda, tá? Calma, gente. Coisa mais linda. Vamos lá pro almoço. Aí, gurizada, lugarzinho. Caprichado, dom. Tá, então já faz isso, né? Aí, ó, que lugarzinho. Aí, sim. Obrigado, né? Hum. Obrigado.